Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um dos atores mais icônicos do cinema francês, Jean Reno. Com uma carreira de mais de quatro décadas, Reno já atuou em diversos filmes de sucesso e nos emocionou com suas performances marcantes e talento excepcional. E para celebrar seu legado, selecionamos cinco ótimos filmes de sua carreira. Vamos lá! O Profissional, de 1995 Leon é um matador de aluguel solitário em busca de um sentido para sua vida em Nova York. Sua vida muda completamente quando os vizinhos, uma família envolvida com drogas, são mortos pela polícia, e Matilda, uma garota de 12 anos, se torna a única sobrevivente. Disposta a se vingar da morte do irmão de quatro anos, ela pede a ajuda de Leon para se tornar uma assassina. Enquanto ele a protege e a ensina a sobreviver nesse mundo perigoso, ela o ajuda a ler e a escrever. Juntos, eles formam uma relação única de ensinamentos mútuos e proteção, enquanto lidam com as consequências de suas ações. Rios Vermelhos, de 2000 Pierre Niemans é um experiente detetive enviado para a cidade de Guernon para investigar um assassinato misterioso próximo a uma famosa escola. Ao chegar lá, Niemans percebe que o crime foi cometido por alguém muito meticuloso, que não deixou qualquer pista sobre o motivo do assassinato. Enquanto isso, a 300 quilômetros dali, outro policial, Max Kerkerian, investiga o roubo do túmulo de uma criança que morreu há 20 anos. Max é um policial novato, impulsivo, e que no passado foi ladrão de carros. As duas investigações seguem paralelas até que os dois policiais se encontram e descobrem que os casos estão interligados. Agora, eles precisam trabalhar juntos para resolver o mistério por trás dos crimes. Wasabi, de 2001 Hubert Fiorentini, um detetive policial, é obrigado a tirar férias depois de uma briga com o chefe de polícia. Poucos dias depois, ele recebe um telefonema de um advogado do Japão, informando que Miku, seu grande amor que estava desaparecido há 20 anos, havia falecido recentemente. Hubert parte imediatamente para Tóquio, onde descobre que Miku deixou para ele uma herança de 200 milhões de dólares e a guarda de Yumi, sua filha problemática. Desconfiado, Hubert procura Momo, seu antigo parceiro na polícia, e juntos descobrem a verdade sobre a misteriosa morte de Miku e seu envolvimento com a máfia japonesa. Os Viajantes do Tempo, de 2001 Tibo é um nobre rico e valente que vive no século XII. Ele está prestes a se casar com a princesa Rosalind, o amor de sua vida. Mas ela é enfeitiçada por uma bruxa, Para conseguir ajuda, Tibo procura um mago que o faz voltar no tempo para salvar Rosalind. No entanto, algo dá errado, e Tibo e seu criado André Lepat acabam no futuro, mais precisamente na Chicago dos dias atuais, onde encontram a descendente de Rosalind, Império dos Lobos, de 2005. Anna Reims é a esposa de um alto funcionário do Ministério do Interior, e há mais de um mês ela tem sofrido com terríveis alucinações e ataques frequentes de amnésia, chegando a não reconhecer mais o rosto de seu próprio marido e até a questionar sua honestidade. Enquanto isso, Paul Nertow, um capitão da polícia implacável, é designado para investigar a morte de três mulheres de origem turca que trabalham em fábricas locais e cujos corpos foram encontrados cruelmente mutilados. Para se infiltrar na população turca do bairro, Nertow não tem escolha a não ser pedir a ajuda de Jean-Louis Schiffer, um ex-colega conhecido por sua fama de policial implacável. E assim encerramos nossa lista de cinco filmes incríveis da carreira do talentoso ator Jean Reno. Ele sempre mostrou sua versatilidade e habilidade em trazer à vida personagens complexos e cativantes. Esperamos que tenham gostado da seleção e fiquem à vontade para compartilhar nos comentários quais são seus filmes favoritos de Jean Reno.